Vem finalizar aqui, o que que eu faço pra poder estar no bloco no Arromba Tentação? Ah, se você não entrar nos directs lá, né? Não entrar no bloco. O que você não vê, não viu. Nem vejo. Nem entra nos directs, nem fica olhando no meu bloco também. Eu não vou no bloco não, mas eu sou solteiro, então eu posso. Não, você quer casado, né? No caso a música é casada e namorada, não entra nos directs, gente. Não olha os directs. Porque são pessoas que não são nada sua, você não faz parte da sua vida. Então se você tem um compromisso pra alguém, não entra lá, não fica fuçando. Porque o que você não vê, você não vai ficar curioso. Às vezes você vê e agrada, né? Fala, bula, peraí, deixa eu olhar aqui. Dá uma balacada, né? Deixa eu olhar aí e a tentação vem. A tentação vem pelo olho, pelo ouvido e pelo dedo. Se você deixar descer pro coração, tá bom, bêbula. Aí a tentação vem. Ouça um consílio de fé, né? Se tem cliente, se chamando pra prair. Pede o bloco e nos arruma a tentação. Pede o bloco e caixão, respeita a relação. Quem ama fala não. Vem aí. Se tem cliente, se chamando pra prair. Pede o bloco e nos arruma a tentação.